Fala aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vou mostrar meu novo som daqui do canal Esse aqui vai fazer história no canal, igual o meu som antigo fez Pra quem não sabe, eu tinha dois selênio Que tem alguns vídeos de shorts no canal aí, eles tocando E eles eram fraquinhos, eram de 150 e tocavam a pirâmide Aí eu resolvi montar esse aqui pra gente gravar os vídeos Porque o Caio vendeu o som dele, agora ele está montando lá, vai ter novidade Seis Pioneer Champ, vamos ver como que vai ficar dentro da Paraty Então bora lá pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder novos vídeos Então galera, aqui começando com a TES 400 Temos uma TES 400 que é responsável por trocar A TES 200 e 250X Aqui no meio tá 100, que eram as minhas bocas antigas Mas aqui eu vou colocar ainda 2 aí Aqui temos dois tweeters da Ina Galera, esse tweeter aqui, vou contar uma história Esse tweeter aqui, era igualzinho desse aqui, só que desse outro lado Tá vendo que esse aqui é diferente? Então, era parzinho desse aqui Aí, no meu som antigo, eu tava com a corneteira em pé no chão Aí sem querer, a caixa de falante bateu na corneteira e caiu no chão e descolou o imã do tweeter Tá ali na caixinha ali Depois eu faço uns shorts pra mostrar pra vocês Então aqui, temos a corneteira, né Bora lá pro... Agora temos o carregador aqui, ó Pro Charge de 40A Responsável por carregar duas baterias de carro de 40, ou de 60, quer dizer Aqui temos o Zestrobo, né, a central do Zestrobo da JK 2.0, Ritmo Aqui temos o processador Taramps Pro 2.4S Aqui temos o famoso HD3000 Pra tocar os falantes Aqui temos o voltímetro, pra saber a amperagem da bateria E aqui temos o rádio da painel, MixTrax Aqui embaixo, aqui no painel de módulo, tem dois strobos de longa distância, né Que é 3 LEDs Aqui dentro do duto aqui, temos um strobo que não joga o fecho de luz tão longe, né Tem dois aqui, pra clarear os dutos Aqui temos um Ultra Box de 700 E aqui do outro lado, o outro Ultra Box de 700 Aqui atrás da caixa, tem uns plug Os plug pra tirar a corneta, ó Se você quiser tirar a corneta, você tira tudo aqui, é tudo desmontável E aqui, ó, tá vendo que tem um vão aqui? Aqui dentro fica as baterias Tem dois parafusos aqui e outro lá Só que eu não vou abrir porque dá muito trabalho Depois tem que fechar de novo Aqui embaixo aqui eu tô usando as rodinhas de 75mm Quatro rodinhas Duas que tem trava Pra não correr E duas sem trava Então bora lá, galera Vou ligar o som aqui Pegar o controlinho O controlinho dos LEDs Vai ligar Ó, ligou só as cornetas Agora vai ligar os falantes, ó Agora vou ligar os LEDs aqui, ó Vai ligar pra quando bater ele vai acender Reboque Vingador Aqui tem pressão e qualidade Que ganha de emoção E aí 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 Vou colocar outra música aqui pra neve Vamos ver aqui Não grie não Vai dar direitos aos torais Direitos aos torais Vamos colocar a infinite Vamos achar a infinite aqui Here's my key Philosophy A freak like me Just needs infinity Relax Take your time And take your time To trust in me And you will find Infinity 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 And take your time To trust in me And you will find Infinity 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 Música 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 Here's my key, philosophy A freak like me just needs infinity Música 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 Galera, e finalizando o vídeo aí, já desliguei tudo aqui certinho, sem querer eu apertei para parar de gravar aqui na câmera, aí cortou o vídeo, mas tá aí o som, em breve, amanhã tem mais vídeo, ou hoje à tarde, vamos ver, se hoje à tarde eu consegui postar, eu posto, mas tá aí a caixa, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreve, valeu, falou, fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí